Salve Mundo Black, estamos aqui hoje numa noite super importante para anunciar a chegada da mixtape do DJ Bola 8. E aí DJ Bola 8, tudo certo? Tudo certo, mais uma vez, está podendo participar do site Mundo Black, satisfação mesmo, obrigado pelo convite. Obrigada a você. Ao lado dele, ele traz a conexão Leste ABC e intelectos do gueto. DJ Bola 8, nós estamos sabendo aí que você ficou planejando, estudando e trabalhando nesse projeto por dois anos, como que foi para você? Na verdade, aproximadamente dois anos e meio, três anos, nesse projeto para juntar 22 grupos, 22 músicas nesse disco. E assim, desde o início, o meio e fim, nós tomamos todos os cuidados com os produtores que iam fazer o disco, com os grupos que iam participar do disco, certo? As músicas, os temas também. E não foi fácil, porque você tem 22 grupos, mas aproximadamente 35 pessoas junto com esses 22 grupos. Então, o horário de estúdio, o horário para estar marcando com eles, a maioria trabalham. Então, não foi fácil, mas graças a Deus, nós conseguimos finalizar agora a mixagem, o máximo, o disco está na fábrica, né? Dia 30 agora desse mês está chegando para nós, em mãos. Ele vai estar nas lojas de todo o Brasil, dia 6 de dezembro, nas grandes galerias em geral. Vamos distribuir para o Brasil em geral. E assim, é um disco satisfatório dentro do rap nacional, porque está trazendo 22 músicas inéditas para o rap nacional. Participações de Realidade Cruel, participações de Inquérito, participações de Dexter, participações de Rap and Hood. Então, tem muita gente nesse disco. Então, é um disco que, com certeza, esse final de ano aí, aos mais grupos também que vão lançar, como o Inquérito está lançando agora também, vai fazer barulho no rap e vai dar uma balançada à estrutura. Eu vejo que tem nomes bem importantes já do rap, da cena atual, né? Gostaria de saber qual foi o critério usado para a escolha dos grupos. Na verdade, não teve critério, né? Eu sou amigo do WD, eu sou amigo do Renan, eu sou amigo do Rap and Hood, tá ligado? E é mais no dia a dia mesmo. Na verdade, os temas musicais das músicas foram criados em cima do nosso dia a dia, nosso cotidiano mesmo. Nós vem falando de pessoas que, quando você chega num tal ambiente, as pessoas olham meio por baixo, medem você. Ou seja, por motivo do seu trabalho, de você estar fazendo algo acontecer no Rap Nacional, as pessoas se sentem inveja do seu próprio trabalho. Então, o critério era lançar algo novo no Rap Nacional. Esse é o verdadeiro critério, de lançar um disco novo, de estar lançando os grupos da Quebrada, os parceiros como Intélex, como Conexão, cola junto com nós no dia a dia, são amigos, são parceiros. Então, a minha meta era fazer isso, tá ligado? A juntar produtores como o RM, a juntar como o Eric 12, como a produção, foi nós três que fizemos a produção musical geral do disco. Então, o critério era fazer algo diferente, uma mixtape totalmente diferente do que já lançam por aí. Uma mixtape gangsta, com temas agressivos, com denúncias, com informação. Esse foi o verdadeiro critério, de estar lançando algo novo no Rap Nacional. Tá, vocês têm um selo ou vai sair por alguma gravadora? Na verdade, a produção executiva é minha mesmo, é Bola 8 Produções, com parceria Arame Records, também o Reviravolta. Nós, os três selos, ajudou desde o começo a estar fazendo esse disco aí, nós fizemos junto. Então, é os três selos que nós estamos trabalhando, são esses. Onde entra exatamente o RM e o Viralata? O Viralata é parceiro meu particular de dia a dia, o Viralata. Nós se encontra quase todos os dias em estúdio ou no dia a dia. Sai pra tomar cerveja, sai com a família pra almoçar junto e tal. O Viralata foi um cara que eu tinha as ideias, eu passava pra ele e ele viajava comigo. Ele, não, vamos fazer, tem que fazer mesmo, é isso mesmo. Ô tio, por que você não faz esse tema? Ou por que você não faz aquele tema? Falei, legal, gostei dessa ideia. O Viralata foi nessa parada. O RM é um cara que eu já admiro já há uns 4, 5 anos como DJ de performance. E um dia nós se conhecemos, foi no Nordeste, em Piauí. Nós estávamos no mesmo voo, ele estava indo pra lá. E eu falei, deixa eu ouvir uma produção sua. Aí ele me mostrou, eu falei, muito louco, eu quero ir na sua casa conhecer, seu estúdio, conhecer você. E aí o dia que eu fui lá, ele me mostrou as paradas, eu falei, vamos fazer o disco. E aí foi onde surgiu a nossa amizade, também nós somos amigos num particular, fora o profissional. E surgiu os dois dessa forma. Então, você falou aí que ele é um DJ de performance. Fiquei sabendo também que você ganhou um prêmio Rutuz como melhor DJ de grupo. Eu ganhei em 2007 como melhor DJ de grupo de rap do Brasil. Pra mim foi uma honra também, assim, estar ganhando esse prêmio aí dentro do rap. Já fazia algum tempo que eu já vinha montando performances novas durante o show do Realidade Cruel. Tentando diferenciar alguns outros DJs. E aconteceu. Em 2008 nós ganhamos também. Em 2009 nós ganhamos como melhor grupo. Melhor grupo e melhor música. Em 2010, infelizmente, o Rutuz acabou. Que não era pra acabar, mas acabou. Mas estamos aí. Infelizmente, né? Então, aproveitando esse gancho, você poderia falar da importância de eventos como esse, esse prêmio, né, como incentivo. E não tem mais ninguém, assim, pensando em criar um outro prêmio. Você que é um DJ, produtor, organizador nos DJs mais requisitados. Quem curte aí o clube da Ford, os grandes shows de rap, conhece o DJ Bola Oito. Você não tem nada, assim, mente? Eu tenho convidado o site Mundo Black pra nós fazer uma premiação pros melhores do ano. Pra gente premiar. Vamos montar juntos esse projeto. Claro, meu, tem que ter. O Rutuz era o único prêmio que nós tínhamos dentro do Rap Nacional. Infelizmente, tudo existe burocracia e acabou. Tá ligado? Não poderia ter acabado. Mas existe uma burocracia dentro da organização do Rutuz, sabe por que acabou. Certo? Mas, é coisa de se pensar. Existe inovação. O Rap tem inovação. O Realidade Cruel, ele vai gravar mais um disco, certo? E, como o Douglas mesmo fala, é o último disco do Realidade. Existem grupos que tem que vir fazer o mesmo papel que o Realidade fez. Então, existe inovação. Temos que trabalhar, desvendar projetos e fazer premiação. Acho que o site Mundo Black, eu acho que, na minha opinião, era uma boa indicação pra estar fazendo essa premiação. Olha aí a responsabilidade do site. Os organizadores aí, ó, ficaram com uma batata quente na mão, tá? Já foram convidados e convocados a realizar esse prêmio. E já que você falou do Realidade, por que vai acabar? Na verdade, o Realidade não vai acabar. É assim, o Realidade Cruel já tem cinco discos. O Douglas tá fazendo o sexto disco agora, que vai lançar, o ano que vem, certo? Aí vem o projeto da Carol, solo também. Tá vindo esse projeto meu agora, que é a mixtape. E assim, como eu falei, o rap tem que inovar. Não que o Realidade vai acabar totalmente. O Douglas vai fazer os trabalhos dele paralelo também. Então, vai ter diferença, certo? Como os outros clubes também. Pô, tem que dar espaço pros próximos que estão chegando. O Realidade Cruel hoje é um grupo que tem o público próprio. E a cada dia que passa, tá fazendo mais público também. Mas vai acontecer. Muitas coisas ainda no rap nacional vai acontecer. Eu falo pra todo mundo que o ano que vem vai ser o ano que vai retomar como era antes as festas antigamente. Tivemos grandes produtores de eventos, como os pequenos produtores de eventos, certo? E isso tá voltando. Se você ver hoje, tem esse lançamento da mixtape dia 18 de dezembro, que é um lançamento histórico no rap nacional, com 20 grupos de rap no mesmo palco. O máximo que teve foi isso que foi 17 no Palmeiras, no Rap Festival, que acho que agregou 8 a 9 mil pessoas. Então, depois do Palmeiras vem agora o Rap Festival, certo? Então, os grupos estão gravando, a Realidade tá gravando, os demais estão gravando. Então, o ano que vem vai fortalecer mais o cenário fonográfico, as prateleiras onde vende CDs, ou seja, independente de estilo, vai ter o estilo rap nacional. Isso vai acontecer, você pode ter certeza. E precisa acontecer, porque o sertanejo ele enova, ele renova sempre músicas novas em rádio, disco novo, o samba sempre tá fazendo isso. O rap, ele se acomodou. Então, isso não pode acontecer, se acomodar. Porque quando o cara vai na prateleira pra falar, qual grupo de rap que você tem novo que eu posso adquirir o CD? Aí o vendedor fala, não tem nenhum. Então, você tem que movimentar o mercado. Movimentar o mercado como? Com discos novos, músicas novas, grupos novos. Isso movimenta, porque nós temos público, certo? Público de hip hop, o público do rap nacional. E temos bastante. A cultura hip hop, ela é a maior cultura do mundo, hoje. Certo? Então, nós temos que trabalhar. Atenção, grupos de rap, vamos produzir, vamos trabalhar. Se tratando de oportunidades, a gente antigamente, nem tão antigamente assim, porque eu não sou tão velho, né? Nós vimos aí nos eventos aquela coisa do olheiro. Isso ainda existe? Por exemplo, tem um grupo lá cantando, ele não é famoso. Mas você, como DJ produtor, com uma visão empresarial, você apostaria num grupo que está começando agora? Eu não só apostaria, como eu apostei em três grupos. Conexão Leste, Intélexo do Gueto e o grupo Cartal de La Rua. Claro, eu, quando eu comecei minha carreira artística, eu curtia a festa. Eu ia pra ver o DJ tocar, na época. E olheiros, claro que existe, porque o cara, ele vai no show, ele vai lá pra ver... E olheiros, claro que existe, porque o cara, ele vai no show, ele vai lá pra ver ou Realidade Cruel, ou Facção Central, ou grupos novos. Eu tenho crítica em internet, pessoas que criticam... Por que você falou aquilo naquela parte do show? Então as pessoas vão pra ver, às vezes, até as coisas ruins que vão acontecer no evento. E as boas, eles não tiram. Mas olheiro, crítica, boas e ruins, isso sempre vai existir. Ainda mais no rap, que o rap é uma linha, hoje, musical, postura no dia a dia. Que você, tudo que você faz, você está sendo vigiado. Você não pode escorregar em nenhum momento. E nós somos seres humanos, às vezes nós erramos em algumas circunstâncias, mas nós não podemos também, né? Então existe olheiro sim, com certeza. Acho que não só no rap, qualquer outro estilo musical tem. Sous-titrage ST' 501 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho